Oi! Oi! Tudo bem? Primeiro vídeo no meu quarto novo oficial, não é mesmo? Sejam bem-vindos! Eu não fiz o tour ainda por motivos de... Eu sempre quero fazer quando eu tiver tudo arrumadinho e ultimamente não tenho estado muito arrumadinho e é por isso que eu não fiz o tour completo, me desculpem, mas eu prometo que logo saio, mas tem vários vlogs aqui mostrando detalhes como a cabeceira, a penteadeira, a pintura da parede, então aí ó, vai aí que você encontra. E o vídeo de hoje não é uma que fala, não é uma dica de moda, mas é um bate-papo. Eu gosto bastante de gravar vídeos de bate-papo, tem poucos ainda aqui no canal e esses tempos eu estava conversando lá nos stories do meu Instagram, se você me segue, Mariana Meirinho. E eu perguntei se o pessoal gostaria de vídeos assim, de opinião, de vídeos assim, conversando, trocando uma ideia e eu fiquei bem feliz porque bastante gente veio e me deu esse feedback dizendo que seria muito legal, que seria uma oportunidade de eu poder passar um pouquinho daquilo que eu vivo e um pouquinho daquilo que eu penso, que eu sinto, enfim, um pouquinho do meu relacionamento com Deus também. E eu confesso pra vocês que eu fiquei meio assim, de fazer esses vídeos expondo um pouco mais dos meus pensamentos, das minhas opiniões, dos meus sentimentos, porque a gente sempre fica meio assim, né, do que os outros do outro lado vão pensar ou podem comentar e talvez por isso que eu ficava sempre com o pé atrás de expor mesmo os meus pensamentos, os meus sentimentos por aqui no canal. Mas eu percebi também que com o tempo as pessoas que estão aqui, né, que assistem e que gostam, são pessoas, são realmente amigos meus, né, amigas minhas. Então, eu sei que assim como você, eu tenho dias bons, dias ruins e a gente pode se ajudar e de alguma maneira a gente pode usar a internet como esse meio, né, de ajuda, de amizade, de bate-papo, de reflexão. E eu acompanho muitas pessoas assim, que fazem vídeos desse tipo, então eu já vou lavar a louça ou vou passar uma roupa ou vou fazer qualquer coisa e fico ali ouvindo, compartilhando mesmo as ideias, as experiências e é muito, muito bom. E até sobre isso que eu tava falando nos stories, que eu acabei não falando tudo que eu queria falar hoje, porque eu pensei assim, cara, se eu ficar falando um monte nos stories, vai ficar aquele monte de tipo, em cima e a pessoa vai acabar passando, vai acabar nem assistindo e não vai pegar nem metade do que eu quero falar. Enfim, eu fiquei pensando nisso. Eu não sei como você é, mas tipo assim, eu sou uma pessoa ligada aí no, sei lá, no 220, eu quero fazer todas as coisas pra ontem, eu quero sempre... crio muita expectativa em cima de tudo e faço o tempo todo todas as coisas e eu esqueço que existe um tempo também que eu preciso parar tudo e descansar. E daí teve um dia que eu acordei e eu simplesmente tava assim, sem vontade de fazer nada, meio pra baixo, meio down e daí no dia tava chovendo também, uma coisa que acontece bastante aqui na minha cidade, inclusive. Mas eu não sou uma pessoa que assim, tá chovendo e fica triste, sabe? Eu sou uma pessoa que já acorda, já vai pra academia, que me acompanha lá nos stories, percebe que eu sou super... uh, pra cima, assim. E nesse dia eu tava muito, 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 muito triste. Eu não sabia o que fazer, na verdade, assim, sabe aquele dia que você fica assim, olhando pro nada, meio vegetativa, né? E eu fiquei pensando que talvez, quando acabasse aquele dia, eu ia me culpar muito por não ter feito todas as coisas que eu gostaria de ter feito naquele dia. Daí eu cheguei em casa, coloquei um colchonetezinho, coloquei na sala, aí eu liguei uma música, comecei a falar com Deus, comecei a dizer as coisas que eu tava preocupada, comecei a colocar todas as coisas meio que em ordem dentro da minha cabeça, embora eu soubesse que muitas das coisas eu não tinha o que fazer. E isso me fez pensar muitas coisas, né? Primeiro aquele fato, simples fato de desacelerar, de parar, de analisar tudo que você tem feito e ver aquilo que realmente vale a pena fazer. E outra coisa que até ontem a gente conversou lá no nosso GP, que é um grupo pequeno, foi sobre ter paciência, sabe? Até postei uma frase que é o tempo entre plantar e a flor nascer. Ou seja, por mais que eu regue a planta, que eu cuide da terra, que eu esteja lá fazendo o meu melhor pra aquela planta, não vou ser eu que vou conseguir fazer com que ela cresça. Embora tudo que eu faça vai contribuir pra que ela cresça e cresça é saudável. E muitas coisas são assim na nossa vida, sabe? Por mais que a gente se esforce ao máximo pra fazer que algumas coisas dêem certo, nem sempre dependem só da gente. Às vezes depende de outra pessoa, às vezes simplesmente depende do tempo. E não adianta querer dar passos maiores do que as pernas ou simplesmente ficar frustrada diante de alguma coisa que eu realmente não tenho controle, sabe? Então isso tudo me fez pensar. Pensar em quanto eu preciso ser mais paciente, pensar em quanto eu preciso descansar mais em Deus e descansar não deixando de fazer aquilo que eu tenho que fazer. Voltando à ideia da planta, cuidar da planta, cuidar da terra, regar, enfim, dar amor na plantinha. Mas não esquecer que quem faz crescer é Deus, sabe? Pra todas as áreas da vida, seja no trabalho, seja com relacionamentos, seja em ministério, na igreja, todas essas coisas assim. Muitas vezes a gente quer fazer só pelas nossas próprias forças e tem coisas que a gente não vai conseguir fazer, sabe? E é normal não conseguir fazer. Quando eu parei tudo e fiquei simplesmente no silêncio e percebi as minhas prioridades e talvez algumas coisas que eu tivesse que abrir mão e outras que eu não podia fazer nada além de regar e cuidar da terra, isso me deu uma paz, né? Uma tranquilidade, me deu uma certeza de que no momento certo as coisas vão acontecer. E nesse momento também eu fiquei muito pensando assim, sobre o rumo que eu tava levando pro meu canal, assim, sabe? Tipo, ai, sobre o que que eu quero falar aqui, sobre o que que eu quero passar pras pessoas. Então, por exemplo, eu sei que o meu canal ele vai sim continuar falando das coisas que eu gosto, como moda, como beleza, como dica, porque tudo isso está sim relacionado à minha vida. Assim como conversar, enfim, compartilhar um pouco mais, assim, sabe? do que eu venho sentindo, do que eu venho pensando. Então, na verdade, esse vídeo é uma tentativa. Eu nem sei se eu vou postar ele. Esse vídeo é uma tentativa de dizer pra você que às vezes tá correndo muito, pra você, talvez, desacelerar. E pra terminar, eu só queria ler um versículo que tá lá em Salmo 37, versículo 7, que diz, Ai, gente, é isso. Não sei. Tava com vontade de gravar, tava com vontade de falar. Espero que vocês gostem.